Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de brushfoot todos inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi mais ou menos a gente vem cá pegando aí nos últimos nos últimos jogos porque a gente vem jogando e não vem vir realmente muito bem galera esse galera pedindo desde a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar no vídeo para ajudar na divulgação do vídeo então esse aí deixa logo o like de vocês para ajudar e vai ajudar muito então esse aí vamos que vamos aqui ó no último vídeo a gente jogou alguns jogos mas a gente não vem vindo bem a gente só conseguiu uma vitória só a vitória aqui ó foi contra aqui a equipe do csa pela série c do campeonato brasileiro para tentar ganhar os próximos jogos a gente vem aqui ó perdeu aqui para a equipe do botafogo perdemos aqui para a equipe do motoclube e tem aí autos jogos aí me perdendo sim teve aqui uma sugestão aí a gente vem jogando com essa forma só que não vem dando certo a gente já testou um mole aqui e teve uma sugestão do inscrito aí é leap game parece que é o nome do canal dele deu a sugestão aqui ó para a gente jogar no 343 aqui essa formação aqui para ver se vai dar certo eu vou colocar ela encontra equipe do reino e pelo meio pesado o cheque pelo meio pesado de brado tá tudo certinho ali e também teve aqui ó um inscrito aí foi sim leandro cadê leandro leandro que eu achei aqui ó nesse leandro olivera aqui mandou botar ele para empréstimo então bota ele para empréstimo e limite jogador emprestado nossa não dá para botar mais empréstimo que já tem limite então tem alguns que eu botei para empréstimo então vou ter que tirar aqui para colocar para empréstimo esse felipe show vou deixar ele então ou cancelar aqui empréstimo e vou colocar ele aqui a dele ele aqui para empréstimo tomara que ele falar e melhore lá nas outras equipes então é isso aí vamos que vamos aqui agora vamos pegar a equipe do reino vai ser essa formação e esse vai ser o elenco eu acho acho que vai ser seu elenco a gente está precisando de desagram a gente não pode contratar é pegar empréstimo emprestado porque a gente não será que já está totalmente curva que a gente não tem como voltar mais jogadores aqui ó ele vai ter que esperar que esse esses três jogadores emprestado em para a gente poder pegar mais três emprestado então esse vai ser o time é o time que a gente tem de bom aí no elenco que vem atravessando uma fase mais ou menos não vem jogando muito bem mas dá pra gente enganar com esse com esse dá pra gente se virar com esse time aí esse joão paulo não sei porque ele tá aqui dentro do topo que esse esse tic júnior que é muito melhor em mas não sei vou deixar ele aqui no banco marco antonio eu vou deixar ele aí vou deixar joão paulo ali então vamos que vamos encontrar a equipe do remo e esse galera rola bola começa o primeiro tempo aqui contra a equipe do remo pela série c do campeonato brasileiro e é 1 a 0 ali no cri cri cheque e joga do esse brasileiro acho que não é em uma zero ali pra eles em que não começou bem que o jogo para ver que o outro de contra 7 a gente está chutando um chuta mais que ele e estão com a posse de bola a gente não tá indo muito bem aqui nesse primeiro tempo chover o time não tá cansado então vou deixar o time assim bom que vamos aí pra esse para esse restante do jogo para esse segundo tempo 1 a 0 ali para a equipe do remo bora ver mais um golzinho aí pra gente não faz isso aí ó a gente tem uma melhora ali tá quase equilibrado ali na posse de bola bora ver eu vou botar aqui esse marco antonio e vou botar deixa eu ver aqui mais o que ele pode fazer tem um ruim é que a gente não joga com nossos jogadores que vêm fazendo gol que é o nosso dois meu campo que é mateus chaves e esse lillian barros mas bora testar aí eles essa formação é boa então bora testar bora botar esse daniel aqui ó no lugar de desse desse fernando de lazeri deixar combatedor de falta aqui com esse lillian luiz show aqui deixa combatedor de falta e esse aí só substituição vão que vão precisar do jogo 1 a 0 ali para a equipe do remo e a 2 a 0 ali não sei nem que feio o segundo a gente perde novamente agora para a equipe do remo mais uma derrota aqui no campeonato brasileiro aqui bora ver aqui bora vim pegar agora aqui vai ser aqui a equipe do tupi vai ser um jogo difícil também chover onde está aqui nossa gente está quase na zona de rebaixamento a gente pode cair para a 4ª divisão aí do campeonato brasileiro mas bora tentar que fugir era para a gente tá brigando ele pelo acesso mas a gente não vê jogando bem a gente vai jogar agora dentro de casa encontra equipe do tupi bora vim eu acho que eu vou com essa informação vou testar novamente com essa formação vai ser vão que vão encontrar a equipe do tupi rola pola e começa o primeiro tempo ali é uma só ele joão pedro raiva placaí no primeiro tempo começamos bem aqui o primeiro tempo 1 a 0 ali pra gente vai acabar o primeiro tempo empata o jogo ali marcel e da equipe do tupi a estompa possa de bola ali não sei por que não volta que será a gente botasse pela lateral e daria certo eu acho que não é essa formação acho que é melhor pelo meio mesmo aí o nosso jogadores aqui o nosso lateral tão avançado então dá pode dar certo também então bora botar aí pela lateral porque é que o meu campo está muito congestionado ali então esse 1 a 1 na partida e contra a equipe do tupi a gente vem jogando mais ou menos aqui o jogo agora estão com a posse de bola ali para fazer uma mudança que seja um pedro foi o que eu para tirar novamente aqui se fernando de lazeri e eu acho que vou deixar assim por enquanto votar que esse junho junho pernambuco aqui ele às vezes vai gol também é 2 a 1 ali é 3 a 1 ali pra gente 3 a 1 gente com o nosso começou com uma boa vitória a gente está conseguindo temos ainda bem que a gente não foi a última substituição então bora botar aqui se tem um barra direita tem esse joão vitor e nenhum tem marcação ferro em ferro ferro valendo ali mas então botar esse lelinho não deixa bota esse esse joão não botar lelinho aqui tem mais overall então esse deixar aqui como um batedor aqui de foto aqui com daniel maia então bom que vão emprestar as tantas do jogo é a 4 a 1 ali pra gente mais um golzinho ali joão tem um pênalti não sei o que aconteceu é um pênalti aqui pra gente bora botar aqui quem está fazendo muito gol é esse joão pedro então ele novamente pode fazer os 5 a 1 ali pra gente joão pedro tem um corre na lideração da bola pode fazer o quinto gol da equipe do fio do interf ele acorda ali cobrança perfeita ali 5 a 1 ali contra a equipe do tupi eu acho que essa formação que é boa mas só jogando dentro em casa chove se ótima rodada aquele jogo nossa não dá pra ver mais porque a gente vai fazer um jogo aqui pela liga eliminatórios aí eliminatórios aí para a copa para a copa do mundo a gente vai pegar agora a equipe do do peru que se encontra aqui em nono colocado a gente conseguiu a vitória no último vídeo vai se conhecer um vídeo quando a gente foi no último vídeo ganhou aqui para a seleção do brasil ali foi de quase foi 3 chover brasil brasil não cadê o brasil acho que foi num esse vídeo passado foi no outro não foi foi no outro porque aqui ó cadê brasil chegou-se uma boa vitória quando a equipe quando a seleção brasileira em um toche vai demorar para a gente ver é não vou ficar aqui fazendo meu tempo procurando ela então bora pegar a equipe do do peru aquela formação ali vai ser dedicada eu vou testar essa formação outro peru aqui ó defensivo mas é só para garantir a vitória rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do peru 0 a 0 que por enquanto nesse primeiro tempo o brasil vai ganhando de tudo só será ali para a equipe do ecuador é conta generalicene que fez cadê foi oscar o passo ali faz um zero pra gente já começou bem a bota tira esse esteban paredes aqui bora botar aqui um achei não tem outro atacante nós só temos aqui alexis antes mas ele aqui mais tem esse direito aqui ó bota aquela que se sanches e esse é só essa substituição agora tá aqui na saga também não deixa só substituição uma sala ali pra gente contra a equipe do peru argentina vai pegando perdendo aqui para a equipe do uruguai a todos a fora de alexis sanches entrou bem e fez um gozinho pra gente botar esse zagueiro aqui 2 a 0 ali contra equipe do peru conseguiu uma vitória a gente irá com empato jogo ali contra a equipe ali do uruguai para pular aqui agora que eu tenho aqui querendo emprestado esse zion pedro foi o que pegou ali pra gente e eu acho que não vai ser emprestado aqui do jeito que jogou no último jogo então vou recusar agora vou recusar o botar o empréstimo jogou bem lá contra a equipe do tupi então vou deixar ele no banco para ver eu ia ver o que já até me esqueci o que ia ver naquela hora bora botar outro aqui para empréstimo chuteira aqui e não sei como vou colocar para empréstimo mas depois isso então bora pegar aqui a equipe do macai é o décimo colocado do campeonato vai ser o que tem que casa de novo então essa vai ser a formação vai jogar deixando pelo meio e esse é o time a estou jogando de de azul então bora de vida que a gente não joga muito com essa de vida é muito feio mas fazer o que bora que vamos que vamos aí contra a equipe agora do macai é isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do macai é 0 a 0 aqui por enquanto nesse primeiro tempo a gente vem jogando bem com essa formação dentro de casa ali 1 a 0 e aí empate o jogo de charles aí para a equipe do macai no finalzinho do primeiro tempo 1 a 1 na partida aos 44 foi a gente e aos 47 foi ele nos acréscimos fizeram a gente está jogando bem então vou deixar assim como que vamos é preciso segundo tempo 1 a 1 na partida é a 2 a 1 ali pra gente em cima do macai é bora fazer uma substituição vou tirar aqui no ataque galera vou botar aqui ó esse cadê esse daniel aqui ela não era poder tirado ele ela ia tirar outro mas fazer o que já tirei deixa eu ver mais que a gente pode fazer eles são é não tenho mais o que fazer aqui não vou deixar assim mesmo então que vamos é preciso do jogo 2 a 1 ali pra gente vai acabar o jogo e se machucou só ali ronaldo ali não sei de quem foi foi deles ainda bem que se grata a gente e é 2 a 1 pra gente consegue mais uma vitória a gente essa formação tá dando lucro aqui ó esse leandro olivera esse time do verão verão tanópolis deve ser sim que é emprestado então emprestado e leandro e leandro olivera ali então é que jogue bem na preta pra quem vai ser titular naquela equipe ali para pegar agora equipe do junho filha vai ser fora de casa essa formação acho que não dá certo fora de casa porque a gente jogou aliás chover foi isso que eu queria ver aqui no eu me esqueci na aquela hora nossa tô apertando o negócio aqui nada a ver aqui para ver que foi contra o primeiro jogo aqui foi contra o remo foi fora de casa fora de casa não dá certo ele perdeu rádio ali para a equipe do remitão bora botar aqui num num 352 que é a formação defensiva então assim então que vamos encontrar a equipe do jovem vil e isso galera rola pola e começa primeiro tempo ali contra a equipe do jovem vil o jogo difícil é uma sala de prelhes gostava xuxa 2 a 0 ali expulso aqui quem foi foi deles foi foi deles na piscada a gente aqui esse roberto chover a gente não vê jogando pinto jogando pelo que pelo pelo meio equilibrado né então não temos muito o que fazer aqui então vou deixar assim bom que vamos apreciar a estante disse esse primeiro tempo 2 a 0 ali para a equipe do jovem filha e bora ver o que a gente pode fazer vou botar aqui esse marco antônio e eu acho que é só essa substituição o porta aqui pelo pelo aliás bora botar aquela formação bora ver se a gente consegue então com a menina na galera então para testar e três atacante aqui ó bora botar aqui cadê eu já pensei que tinha esquecido este jovem pedro ainda bem que eu trouxe ele então essa substituição bom que vão apreciar a estante do jogo 2 a 0 ali para a equipe do jovem vil e expulso nossa um a menos também em campo agora kawai kawai foi expulso bora botar esse pra cá esse aqui pra cá esse natan eu vou tirar esse natan aqui então botar aqui é mais um não temos o que colocar ali mas volta esse mateus aqui ó deixa ele é não tem mais o que fazer o botão esse aqui que tem mais marcações marco antônio ali é vou deixar assim deixar aqui pelo meio vão que tomar aqui eu acho que a gente não é bem vai levar egoí eu sabia a gente tá com menos e estão jogando melhor ali tem um bico ali na bola e é perfeito o gole da equipe do jim vil 3 a 0 ali para a equipe do jim vil a gente não jogou bem fora de casa fora de casa a gente tá indo mal nesse vídeo aqui do jogo fora de casa 2 derrota e 2 vi dois jogos dentro de casa 2 vitória para mim dentro de casa a gente já sabe qual é a formação certa essa aqui fora de casa dentro de casa é muito boa a gente tem que achar em uma pra fora de casa então galera vou finalizar o vídeo aqui no vídeo tá uma grande ali então dos quatro jogos aí pra vocês então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um teja vocês se inscreve no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e os seus amigos é até o próximo vídeo fui